Hoje é sábado, vou na Arnalca, mas vai mostrar as bananeiras dele lá em cima, que deu problema que está adoecendo as bananeiras, que adoeceu uma Arnalca, uma Esparta que está adoecendo lá, aí ele está passando um veneno que coloca nas batatas, batata não dá bichoca na batata, tem até um brilhante o nome do veneno, aí eu estou atualizando as torcegas que estão adoecendo e o meu cunhado já fez esse teste e aprovou, aí eu estou colocando também esse veneno para deparar a doença da bananeira e colocando o cal também, vai colocar o cal, o cal também é bom para cair, faz o pulgão da bananeira né, o cal também ajuda muito aí eu vou lá em cima mais ele agora que eu vou mostrar lá as bananeiras, porque muita gente que está no canal, que é inscrito, eu acho que tem muita gente no meio que conhece, que é agrônomo, que pode dar outra dica para a gente saber o que está acontecendo nessas bananeiras, eu vou mostrar o tipo da doença que está acontecendo lá, e se eu ver esse produto que ela botou, o meu cunhado já botou, ele colocou e lá escapou a bananeira dele, está boa, parou, a doença parou, aí eu vou lá mostrar a vocês, ele gostou muito, ele gostou muito a sua marinaria né, gostou. Esse pé aqui ó, que a nota está tirando, ele está doente, vocês podem ver ó, como eu mostrei de perto, todo secando a palha né, só tem quatro palhas verdes em cima, o resto está tudo amarelando, esse aqui ó, esse, esse outro ó, aqui, está vendo, esse ó, olha a situação desse, como está, esse aqui ó, esse aqui ó, esse, está toda ó, as palhas, tudo já amarela, vai até quando pendura, quando chega, a minha vez, chega a soltar o cacho né, Arnaldo, aí ele, chega ou não, solta o buzugo do cacho né, mas não chega, olha isso aqui ó, o fio está bom ó, até agora o fio dele, está verdinho, mas ele já está sofrido ó, vocês podem ver aqui, está bem sofrido mesmo, o fio dele ficou, o canal não cortou, ele vai encontrar as quatro palhas, vai ficar só, só bem pouquinho a palha ali, Antônio, Antônio, meu cunhado né, ele, ele está preparado aqui com a máscara, ele preparou esse veneno que eu preparei aqui, que é o brilhante, esse veneno o pessoal usa muito, de batata, para não dar bichoca na batata, aí ele passou o ano passado, na bandeira que estava adoecendo assim, e o filho, cresceu só tem o cacho normal, não adoeceu o filho não, depois que passou o veneno né, aí ele me ensinou, aí eu estou passando aqui nessa bandeira minha, eu estou passando esse ano, aí pode ver isso aqui, o tronco aqui dela, deixa eu ir para aqui, para do veneno, ele é forte né, é forte é, esse é o brilhante, é o que usa em batata, ele o pessoal usa ele para usar para a bichoca né, para não estar bichoca na, vai se colocar assim no tronco, aí colocou no tronco, já está, já está na medida aí né, aí o papai também me ensinava, que o bom também é o carro, aí eu comprei até 5 sacos de carro, aí depois passa o veneno, aí joga o carrozinho, o carro também ajuda no purgão da bandeira né, aí depois eu vou colocar o carro, ele vai começar lá de baixo, ele vai começar a botar lá de baixo para cima, botando né, já tirou a palha, aí vamos para lá para mostrar ele, aqui eu peguei a água aqui pertinho, foi só para mostrar essa aqui, como é que eu uso para, para dessa doençada na bandeira prata né, vamos lá, vamos lá, vamos passar de baixo, olha aqui minha gente, esse clavicá, ele já passou, quando tirou a palha da bandeira aqui, ele já passou esse produto, é isso que eu estou, ele serve para matar insetos, ele serve né, para matar o inseto da batata né, aí ele está, ele está colocando, ele não mata mata não, é só inseto, estou entendendo, ele está dizendo que ele não mata mata, é para matar só o inseto da banana que fica, esse produto que está usando, que está do brilhante, e o pessoal usa aqui para a bichoca da batata, para proteger a batata, aí eles colocam esse produto, mas não é muito jeito né, todo o povo que coloca não, tem um pessoal que bota, quando você vai plantar a primeira roça, aí não usa não, porque a terra está forte, aí não precisa usar não, mas quando usa, faz três, quatro plantas na mesma terra, aí sempre dá uma lagartazinha na batata, aí eles usam esse produto né Raulio, aí agora ele está colocando as bandeiras, ensinaram o que o Antônio e meu cunhado tinham colocado, aí ele foi e lá não adoeceu as bandeiras dele, as bandeiras, aí ele foi e está colocando aqui nas bandeiras para ver se protege né, esse é um teste também, essa doença a gente não sabe que doença é essa né, não sabe não, agora, você não abre um para cá para analisar né, analisar a terra né, mas isso tem gato, e as condições para fazer serviço de agronomia, porque tem que levar a terra, testar né Raulio, no laboratório, aí tudo é meio gasto, aí o Tazena, e a localidade da gente não mora para a cidade, para o lugar que faz, aí só tem em Maceió que existe o negócio, para fazer o teste da terra, aí ele está colocando aqui esse produto, por conta dele, por conta própria dele mesmo, que ele já viu, ele viu meu cunhado colocando e deu certo, aí ele vai arriscar da dele aqui também, mas alguma pessoa aí que está no meu canal que é agrônomo, o que já teve esse problema desse produto assim, de amarelar a bandeira e secar, e ficar só toda molinha, pendura que nem um guarda-chuva, quando você arma e fecha né, é que nem um guarda-chuva, ela arma, está toda armadazinha, quando vem a arreia todas as palhas, o pé fica toda eu já vi, que nem a Marcelina ali tem o pé virado, aqui na Arnaldo tinha, ele cortou ontem, Arnaldo, deixou só esse, vou usar esse dedo, aí se o filho escapa, aí eu queria trazer, alguma pessoa que conheça, desse produto que está acontecendo no Bananal pela aí, aí deu uma dica aí, fica aí uma sugestão para vocês falar, sobre o que está acontecendo nas bandeiras né, É, já vai botando o remédio certo né, porque o jeito que estamos fazendo aqui, estamos só na teoria do outro, que colocou esse produto né, na fase de teste, que esse aí é para batata, não é para bananeira não, mas hoje está usando, como é para bananeira né, aí estamos, é untado um brilhante, a gente compra os potezinhos de um litro, aí usa, de batata, na banana também, é, está fazendo esse teste aqui, e na de Antônio deu certo, vamos ver se nessa aqui dá também né, ele está aqui colocando aqui ó, ele plantou macaxeiro, dessa maneira aqui, ele plantou uma carreira, vocês podem ver aqui, ele já arrancou um bocado, e outro está aqui, ele pegou qualquer cor, apodou os pés de maniva, as maniva aqui ó, vocês podem ver aqui, está tudo podado, não é não, porque já vai arrancar, ele já vai, vai arrancar, porque ele estava vendendo no saco, ele estava vendendo, mas bem vendida, mas como teve essa pandemia, aí o pessoal não tem mais feira, feira, aí como não tem feira, não tem com quem arranque, as macaxeiras, aí está aqui, tem essa roça, tem uma roça aqui embaixo, vou mostrar nesse teste aqui, e tem esse daqui que ele plantou aqui na bandeira, você pode ver ó, tudo isso aqui, até lá na frente, tudo é maniva, e já as maniocas aqui plantou. Aqui tem uma caçarinha de uma prima da gente, né? É, aí tem um menino, o irmão de Antônio de Gobeu, o Bahia, chama Bahia, ele faz farinha, aí pegou de meia com o Arnaldo, aí ele está arrancando, para fazer a farinha, para ver se não perde tudo, porque uma farinhada de meia, não sobe quase nada, né Arnaldo? É só para não perder de tudo, é? É, aí está bem na farinha da gente, e aí a gente come o beijô, essa semana eu comi beijô, levei os coco, aí Bahia fez o beijô para mim, aí está aqui ó, ele está plantando, e o roçado dele é aqui todinho, ele plantou todo de bananeira agora, que antigamente era batata, ele trabalhava mais com batata, mas é muito trabalhoso, é muito pesado o serviço da batata, para fazer tudo na manual, no escanteiro. A gente vai envelhecendo, né? E não aguenta mais não. O roçado, né? Aí eu plantei a bandeira, que a bandeira é melhor do chá, mas mandeiro o serviço da banana, né? E vende toda hora, né Arnaldo? É, todo tempo vende. Todo tempo a gente vende ela. Agora, né, com essa pandemia, né? Mas a gente vende. Vende, até agora mesmo. Na pandemia a gente vende, e a macaxeira não vende ainda. É. Macaxeira é mais ruim de negócio. Para a gente aqui, nessa área, tem lugar aí que o pessoal vende que só. Hoje, hoje está de quanto? Uma caixa de macaxeira, Dami? Trinta e quantos é o que eu estou fazendo? Trinta reais. Trinta reais uma caixa. Quando eles vêm pegar aqui na roça, uma caixa dá setenta quilos. Não, dá quarenta quilos, né? Tá nessa caixa bem cheia, dá trinta e cinco, quarenta quilos. É, uma caixa. Aí compra trinta e conta. Mas agora nem a trinta querem. Tá aqui pra baixo. Olha aqui, a visada. Tem a lagoa lá embaixo, a terra dela aqui em cima. Eu já mostrei uma vez que eu coloquei, tem água lá em cima, numa bomba. Aí aqui, tem essa macaxeira. Essa aqui é mais nova. Essa daqui, ó. Tem esse plantio aqui, dá para dar uma olhada aqui, ó. Ele plantou. E aqui, tem uma bananeira nova também, ó. De lá de cá. Tá mais nova do que aquela que está passando o produto. Tem uma bananeira aqui, nessa parte de cá, nunca doença. A terra aqui é boa, parece melhor que ali. Porque ali sempre está acontecendo esse negócio, adoecer essa banana. Já aqui, vocês podem ver que é uma bananeira mais... Assim, mais verde, né? Ó. Pra cá, pra lá. Toda a bananeira é melhor aqui. Melhor do que... Eita, aquela de aqui está escorregando. Que choveu. Aí... Tá liso aqui, se eu não estou descendo. Porque o meu ramo não é agricultura, como eu já falei. É outro aí. Na parte da agricultura é Arnaldo. Que trabalha mesmo aqui. É o forte da agricultura. Sempre é Arnaldo. Marcelo em planta também, mas... Quem trabalha na agricultura pesado mesmo é Arnaldo. Olha aqui, ó. A bananeira dela aqui, como é boa, tá vendo? Você pode ver que aqui, nessa baixada aqui, não dá problema de jeito nenhum. Olha o cacho que surtou aqui, ó. Olha que vem pelos cachos. Ó. Tá vendo? Deixa eu pegar daqui. Ó. O cachinho já. Aquilo lá, ó. Tá vendo? Aqui é mais velho. Aqui é mais velho. Aqui não precisa colocar aquele produto, não. E aqui é mais macaxeira, ó. Dela. Já estou mais aqui, ó. Vou passar aqui para vocês verem. Ó. Cheguei a viçola, né? Toda parrancaia. Mas tá... Aqui não disse. Ninguém tá podendo comprar. Porque não tem mais feira. Aqui. Aqui. Aí. Ele... 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 Tá parado aqui. E lá de cá, ele plantou milho, ó. Tá vendo? O milho dele como tá bonito. Deixa eu passar para lá, para mostrar a vocês. É que aqui, esse meio... Tem um mato. Aqui tá o milho, como eu estou mostrando aqui, ó. Agora é roça de milho. Isso aqui, ó. Já tá começando a bonecar. Aqui, ó. Nós planta de tudo. De tudo ele planta. É milho, é macaxeira, é batata, bananeira, macaxeira. Tudo ele faz. E nesse lado de cá, aqui ó. Vocês podem ver. Tem outro roçado de macaxeira. E nesse canto já arrancaram. E já começou a plantar a bananeira, ó. Plantou essa semana. Aqui, ó. Tem ali em cima. Eu vim lá de cima. Lá é aquela bandeira que tava mostrando. E aqui é outra bandeira nova. Tá até num bato. Porque ele plantou essa semana, pra depois limpar. E essa macaxeira aqui, ele conseguiu vender. Ele vendeu um menino. Um rapaz. Aí ele veio, arrancou esse tampo todinho, que tá aqui aberto. E aquele dali, ele não vendeu. O cara disse que não tem pra onde botar tão banhão. Ele não conseguiu vender esse. Mas o coitado do cara lá também. Diz que não tem onde vender. Que as feiras parou. Aí ele tá dizendo que vai vender. O pessoal lá que cria gado. E vai vender pra ração. Aí aqui é o milho de Arnaldo. E aqui embaixo, você chega ao final da história. E aqui, termina a roça. Aqui já pega a roça de bandeira de Rubi. Do meu irmão mais velho. Eu que moro aqui. É isso que eu digo, minha gente. Vocês que assistiram esse vídeo. E viram o resultado da bananeira dele lá. Que tá adoecendo. Que deu uma dica. Pra ele colocar outro produto. Que aquilo ali tá botando por conta própria, né. E se vocês souberem algum produto que deu na... Alguma coisa já deu nas bananeiras de vocês. E já fizeram o teste com os agrônomos. Aí quem trabalha nesse ramo aí de bananal. Diga aí o que é que ele pode usar aqui. Esse produto que tá vendendo. Que ele tá aplicando, né. Que ele tá colocando através do meu cunhado. Que colocou assim por conta dele mesmo. E ele disse que deu sucesso. Aí tá uma dica. Até quando eu disse... Eu disse... Faz um canal pra você, rapaz. Pra você ficar mostrando o seu dia a dia. Você trabalha muito de agricultor. E você que trabalha. O pessoal vai dando as dicas de... De plantação diferente. Não pode ser só batata, milho e... E bananeira, não. Tem tanta plantação que possa ser boa pra gente aqui. E o pessoal que... Que você tivesse um canal. O pessoal ia ensinando a você. A trabalhar noutros produtos. Noutros produtos. De plantação, né. Noutros tipos de plantação. Aí você... Mas eu... Depois faço. Mas ele é meio acanhado. Parece que a gente não quer fazer. Mas... Deus quiser. Vamos fazer o canal dele. Pra ele ficar... Mostrando o dia a dia dele. Pois, minha gente. Valeu. Aí... Até... O próximo vídeo. Se Deus quiser. Hoje é um... Dia de sábado já. Final de mês. Chegando o final de mês, né. E um bom final de semana pra vocês. E um abraço bem grande. Aqui tá. O paraíso da gente. A lagoa. Aqui é a casa de Rubio. Meu irmão. Tudo isso. Aqui é perto dele. Pega com a de Arnal também aqui. Aqui pertinho, né. E valeu. Tchau, tchau.